Seja bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse perfume aqui da maçãzinha aqui da Nina Rich, né? Mais uma das criações aí do perfumista Oliver Crisp, né? Que é o criador também do Angel, mas ele não se parece com o Angel, tá pessoal? Ele é só o mesmo perfumista, por isso que eu fiquei mais empolgada ainda, né? Aliás, a maioria das maçãs de Nina Rich foram criadas aí por ele, né? Ele que é o perfumista. Então já vai deixando o seu like também, ó, se inscreva aqui embaixo no nosso canal Flávia Amor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá? Que sempre tem novidades da perfumaria pra vocês aqui e se você ama perfumes tem que estar inscrito no canal Flávia Amor, tá bom? Então, ó, vamos lá falar sobre essa linda maçã aqui, né? Que essa versão é o Nina Rouge, tá? Tem várias versões de Nina Rich, né? E esse aqui é o Nina Rouge. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho aí como sempre, né? Essa é a caixa do Nina Rouge, esse é o de 80ml, tá? Essa aqui é a maçã tá vendo que ela tem essa mordida em branco aqui, tem esse pingentinho aqui com a marca, né? O luguinho da marca, a tampinha, tals. As versões de 30ml não tem essa mordida, tá? Só na de 50ml e na de 80ml igual essa daqui. Bem bacana, né? Ó, bem bonito esse frasco também. Ah, aproveitar aqui pra mostrar a miniatura dele, ó, que bonitinho, ó. Bem parecida com o frasco, né? Porém, o de 30ml parece essa miniatura, não tem a mordida, tá? Então, pra vocês verem aí, ó, como que vai ficar o seu frasquinho de 30ml, se for de 30ml, tá? Ou então pra vocês verem como que é a miniatura dele também, tá? E esse perfume, tanto o perfume como também as miniaturas e tudo mais, vocês vão achar no site da MAC Decants, tá? Lá vocês conseguem comprar com ótimos preços. Quem compra à vista consegue desconto de 15%, tá? E quem compra parcelado consegue parcelar até 12 vezes sem juros. Então, tá moleza. Vou deixar todos os links aqui embaixo da MAC Decants, pra vocês fazerem suas compras aí com o vendedor de confiança, tá bom? Que eu super indico pra vocês. E essa maçã aqui, ó, da família Nina Ricci foi a mais gostosa que eu já senti, né? É porque os perfumes Nina Ricci na minha pele ficam todos meio light blue, né? Cítricos, né? Pra quem não tem light blue, ficam todos cítricos, todo cheirinho de limão. Já esse daqui não, esse aqui já é um perfume que é mais docinho na minha pele. Mas tem uns lá da linha, né? Como os Lunas, por exemplo, né? Que são o Bella também, que são mais docinhos. Mas esses daqui das maçãzinhas, que eu acho, assim, dessa linha Nina, né? Essa daqui, dos flankers do Nina, né? Essa daqui é que eu achei mais gostosinha, com cheirinho mais de maçã doce, né? Aquela maçã vermelhinha, tá? Apesar de não ter essa nota, eu sinto aqui um cheiro de maçã vermelha nesse perfume, tá? Ele é um perfume que já abre mais cítrico, tem nota de cidra aqui, então por isso que eu gostei bastante. A cidra, ao contrário da bergamota, do limão siciliano, dos limões aí, ela é mais confortável, sabe? Ela é também mais docinha, a cidra, tá? E essa cidra é adocicada pela framboesa, né? Logo de saída. Depois das notas de meio dele, de corpo dele, conforme ele vai evoluindo na pele, você sente um pouquinho da gardenia e um pouquinho da flor de gengibre, né? Que é o que deixa ele levemente picante, mas não é aquele picante assim não, mas ele fica assim, algo bem diferente das flores aí que a gente tá acostumado, né? Que nós estamos acostumados. E o fundo dele é basicamente caramelo com baunilha, então tem coisa mais doce do que essas notas, né? É caramelo, baunilha, framboesa. Tem um cheirinho aqui que me lembra maçã também. Então, ó, muito, muito gostoso esse perfume aqui, tá? Ele é bem assim, ele tem essa vibe mais fresca também, apesar de não ser cítrica, né? Ele é um perfume assim que cabe em qualquer ocasião, sabe? Em qualquer estação do ano. Ele é bem dia-a-dia, assim, sabe? Ele é mais diurno do que noturno, tá? Então, se você quer um perfume diurno aí pra você ficar no dia-a-dia, de boa, assim, que vai te alegrar, que vai trazer aquele algo, assim, sutil na sua pele que te faz, assim, relaxar, vibrar também, né? Porque notas frutadas nos dá uma certa alegria também, né? Tipo, no dia-a-dia. Até pra trabalhar também, eu super recomendo esse Nina Rouge, tá? Ele fixa na minha pele em torno de umas seis horas, tá? Exala, assim, uma hora, uma hora e meia. Depois ele vai ficando na pele rente, mas aquele rente gostosinho de sentir. Você sente que você tá usando um perfume docinho ali, gostoso, confortável, né? E esse aqui de todos os Ninas foi o que mais fixou, pra você ter uma ideia, né? Porque eles são todos mais leves mesmo, tá? Então, esse aqui, ó, valeu super a pena esse perfume aqui, né? Então, ó, se você gosta de perfumes gourmands, docinhos, perfumes que é confortável, sabe? Não é muito forte, você vai adorar esse Nina Rouge aqui, tá? Porque ele tem tudo isso. Ele tem algo de gourmand, igual eu falei pra vocês, né? Que, né, tipo, essa mordida aqui diz tudo, né? Tipo, dá vontade de morder, abocanhar a pele, assim, quando a pessoa borrifa, né? E aqui na caixa, eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui na caixa, ó, vem escrito aqui, Apple of my eye, né? Maçã dos meus olhos. Mas dizem que é menina dos meus olhos. Aqui não tá escrito girl. Mas tudo bem, eu gostei dessa aqui, né? Essa pegadinha, essa jogada aqui que tá aqui na caixa, né? Eu como guarda as caixas, então é melhor ainda, porque daí tem algo, né, que é de se pensar, né? A marca diz que se inspirou mesmo na maçã do amor, por isso que tem esse frasco envernizadinho aqui em vermelho, que lembra mesmo a maçã do amor. Tem essa fitinha listrada aqui também, que nos faz lembrar da infância, né? E essa mordida. Então, eles fizeram tudo isso aqui mesmo pra chamar essa atenção aí da infância em si, né? Então, é isso. Eu gostei muito dessa criação aqui de Oliver Crisp, né? Com a Nina Rich, tá? Que é a marca desse perfume, né? Que é a Grif, aí, Nina Rich, na verdade. Então, ó, se você já tem essa maçã aqui, me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Se você quer comprar esse perfume, eu vou deixar aqui embaixo todos os links da MAC Decantes pra vocês adquirirem, tá? Tanto o perfume como também a miniaturinha dele. Ou então, o Decante, se você quer testar antes na pele. Mas esse perfume aqui, ele vai agradar todo mundo, tá? Jovens, crianças, adultos, senhores e senhoras. Todas as idades, todos os sexos. Então, ó, bem versátil mesmo, tá, pessoal? Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos aí, ó. Bye, bye, hein?